O DJ A Dirt é o Robert, salta o beat Robert Vem geral com a mão pro alto Levanta o braço, levanta a mão Vem geral, vem geral Vem geral Levanta a mão e coloca uma celebra Vem geral e você vai deixar um comentário Tá ligado né? O perecimento, o público, a galera Tamo junto, vamos levantar oi Vou, vou, vou Vou, vou E a batalha que é o que? Que é o que? O que que é? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E a batalha que é o que? Que é o que? O que que é? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem geral tudo pela arte Tudo pela arte Tudo pela arte Tudo pela arte E mais em três Um Satisfação, cê tá ligado, sou torrilheiro Da faixa de Gaza Batalha da arte, essa porra aqui é minha casa No colar tem vinte e três Tá ligado no popete? Hoje você vai morrer Saudição dos vinte e sete Só que eu te convencer, tá ligado, mano? Que a rima aqui é sem farra Mano, hoje eu vou matar você Como se fosse o toque da guitarra Tô vivendo nessa batalha Deu pra ver, xaraki, cê tá foito Olha o grave batendo Hero 8, 808 Cê tá entendendo nada, camarada Por isso que cê é um focó Eu ia musical, descei, viciou, sinto dó Aí vai vir com a construção Que ele traz e é decorada Ele veio com ázima pronta lá da sua quebrada Ele veio lá da Bahia Chega aqui e fala que manda em ritmo e poesia Só que todos os seus versos é pura hipocrisia Tá ligado, mano? Que tu pisaria aqui, eu te tombo Veio com a tatuagem de beijinho no pescoço Tá igual a Valesca Pouponzuda Mandando beijinho no ombro Falou o balão e eu não deixava Solta o beat que eu não deixava Solta o beat que eu não deixava Solta o beat que eu não sabia lá em cima que vai dar merda Vem geral Vem, vem Segura o BO Segura o BO Eu disse Segura o BO Eu quero ver, eu quero ver Olha só, conteúdo cê não usa Cê chegou e cê falou que eu sou Valesca Pouponzuda Normal, passa mal Porque cê nunca dá show Só beijo no ombro Inveja que tem do flow Tá bom Quem tá tentado, eu tô rimando, mas no estilo Negue, eu te bato, mas encaixo sem vacilo Cê falou que você é o cantor do bem Cê tá em cima do beat, tô fraco, cante também Cê tem canção nessa vibe, encaixo de game Nada de esse otário, fala minha fade Falou que minha rima é decorada Responde seu suporte, agora Vai falar nada Até lá pra enxerar Porque eu não vi negrão, tá bro Fazendo esse freestyle Agora, eu ganho o membro Reborda, nesse beat, não para Só te desmembro Parei igual a ele Cê travou, cê não tá vendo Então é isso Fechou, deixa eu vencer Uma salva de palmas E aí com ele a palminha, palminha, palminha Palminha Atenção, que a votação Que começou atacando foi o Pony Achou que ele foi superior Passou muito barulho Black Vinalizó Achou que ele foi superior Passou muito barulho Black levou o primeiro Nada está perdido Porque tudo que vai Tudo que vai Tudo que vai Tudo que vai Volta E você vai botar com a mão Não gostei E deixa o comentário também, tá ligado Transmissão da Batalha da Arte Toda quarta-feira Ao vivo no Tik Tok Acompanha aí Batalha da Arte Em todas as redes sociais E aí Tik Tok Cadê minha florzinha? Meu chocolate Meu cabelo Tudo que nós tem direito É ítimo Manda pra nós, ei E aí Ador Solta o beat E aí Ador Solta o beat Eleva tua mão lá em cima Vem geral com a mão pro alto Levante o braço Vem geral com a mão pro alto Vem geral com a mão pro alto Vem geral Levanta a mão geral aí Boa noite Batalha da Arte Não enquadro não Não é assalto também Pode levantar a mão pro meio do hip hop Pode levantar a mão Dói não Só um pouquinho Tô essa porra de Tchê Caralho Vou aí Isso é batalha da Arte Que chegou e vai te dar cena Tudo que vai voltar Mas se ela não voltar Vou dar caldo de Shinerai Tudo que vai voltar Vem geral Não brinquem Se marquem Não brinquem Se marquem Tá tudo bem Sou de quem E num beat Bato o pivete Nego você falou De 23 e 27 Olhou pra minha corrente Tranquilo Sem deboche O Black faz levada Mostra que você é fantoche O Black tem 23 de basquete Aliado a cada 23 minutos Jovem negro assassinado Entende? No verso ele é bem conceituado É numerologia É ser contextualizado Você criticou minha construção Falou até tua nota Que deu dó Mas foi cuzão Por isso que eu te bato Agora em ti menor Eu não só uso dó Te bato no cimbal e cimbemom Você se acabou Segura o P.O. Segura o P.O. Segura o P.O. Eu disse Segura o P.O. Segura o P.O. Por isso que o Paulinho tá contrariando a estatística Eu tô com 22, se eu chegar nos 23 Eu vou ter mudado tudo com a numerologia cabalística Chara, agora mano você vai perder Falou que inveja o flow e agora eu sou feroz Eu invejo ao seu flow, saindo aí cê da Bahia Chara, ele é o paparazzi, ele tá de olho em nós Cê tá entendendo nada, pô, eu vou nessa pegada Rimando agora, eu mando na improvisada Valeu, cê tá por pozuda, cê vai arrumar nada Que eu tô tipo da LED, represento todas as quebradas Por isso o verso quem diria Eu tô tipo da LED, o hip hop, eu faço apologia Por isso que sua rima aqui é estruxa Eu tô tipo zoio de gato, mano Separando a água limpa das águas sujas Então é isso, fechou, fechou, fechou Não basta de palmas, é, fome lá, fome lá, fome lá, fome lá Fomei, 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 fomei Fomei, segundo round, bom dia Leque começou a atacar, acho que ele foi superior Passa muito barulho Paulinho finalizou, acho que ele foi superior Passa muito barulho Leque passa, mas muito barulho Muito barulho Para o Paulinho Passa muito barulho Passa muito barulho